Estamos chegando aqui em Almeirim, no Pará, então Joelma do Calypso começou, renasceu aqui nessa cidade, no interior dessa cidade. Ele montou essa loja, mas teve que alugar, senão deu muita saída. Aqui em Almeirim, voa São Ribeirinha, tomando banho e nós chegamos aqui na Hidroviária. Hoje é domingo, já é 27 de abril. Quando eu vim em 2010 era na seca, aí tudo isso aqui estava seco e aqui já tem a influência da maré já. Normalmente as castanhas vão se embarcar. Então vai começar o movimento da trancada. Queijo de búfala. Então é isso. Estamos chegando aqui em Almeirim. Fico aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.